Bom pessoal, deixa eu mostrar aqui a posição, esse aqui é o relé de partida e de farol ao mesmo tempo, esse aqui é o relé do pisca, esse daqui é a solenoide, que dá o, que vai, que manda energia, a corrente de alta tensão, de alta amperagem lá para o motor de arranque, esse fio aqui ó, é o que vem direto da bateria, e esse daqui é o que vai lá para o motor de arranque, quando você dá a partida, aqui ó, esse relé, ele apaga o farol e manda energia, não aqui para o motor de arranque, ele manda energia para esse eletroíma dessa solenoide aqui ó, e aí quando ela subir pelo força do eletroíma, aí vai dar o contato aqui ó, desse, desse fio que vem da bateria, do positivo, com esse fio que vai para o motor de arranque, e o motor de arranque tá ligado na, 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 na carcaça da moto, e aí faz ele girar, tá, então pessoal, vamos ver aqui ó, qual seria a voltagem dessa bateria no dia dia de hoje, ó, 12h36, 12h37, ou seja, teoricamente a moto não vai ligar, vai acender o farol, vai dar um clique e não liga nada, bom pessoal, então, vamos simular que a moto não pegou no botão, porque tinha pouca carga, e o relé de partida não acionou, aí, a gente vai usar aquele bypass que eu construí aqui, esse fio, você pega, tira o fito isolante, o canhinho de plástico, e acha lá o buraco que dá o contato lá com a placa, então tá aqui ó, agora, procedimento normal, você liga a moto, segura a embreagem normal, e aperta aqui ó, viu, o pauzinho caiu, mas ela ligou, isso que é importante, certo? deixa o que é exemplo, se for usar o bairro, né, tragando, pode ser legal delante, para ver o bom... Esse relé é um relé básico, geralmente pode ser encontrado até em veículos. Ele tem o terminal 30, ele tem o terminal 85, 86, 87 e 87A, que é o do meio. Mas qual que é a novidade desse relé? Esse relé é o seguinte, ele é o relé do farol e da partida. Então, é o seguinte, quando você liga a moto, ele vai estar acionado o farol. Ele vai ficar sempre conectado no farol. Então, você tem aqui o pino de 30, esse pino de 30 é conectado com esse 87A direto. Tanto que se fizer o teste de continuidade, ele fica direto. Quando você aperta o botão da partida, ele vai fazer uma conexão entre o 87 e o 86. E aí, que vai dar a partida, a energia vai lá para aquela solenoide de partida, onde tem aqueles dois fios grossos, que fica à esquerda aqui desse relé. Mas qual que é o problema? O problema é quando a bateria está com 12,30 volts, assim, e não 12,50 pelo menos. Ele já entende que é uma carga muito fraca. Então, tudo acende, o farol acende, o motor de... A bomba de combustível funciona, tal, tudo funciona. Mas quando você vai dar o botão de partida, ele dá aquele clique. Clique. E aí, a moto nem gira o motor de partida. Agora, eu vou mostrar o que que acontece. Aqui, pessoal, numa situação normal, você pode ver que o relé, ele está encostando nesse pivô do lado de cá, ó. Então, ele está encostando o 30 com o 87A e o farol acende. Quando você dá a partida, você aperta o botão da partida, está vendo essas molinhas aqui? Isso daqui é um eletroíma. É um relé, é isso aí, é um eletroíma. Ele vai, é um eletroíma, e ele vai puxar isso daqui, ó, para fazer o contato com a outra parte, que é da parte de da ignição lá, ó. Vai fazer isso. Vai colar aqui no outro, ó, está vendo? E por isso que o farol apaga, porque quando ele cola aqui, o outro fica desassistido lá. Aí, quando você solta o botão, o dedo do botão de partida, ele volta. Porque você desliga o eletroíma. Está vendo? Aí, o farol acende, mas nisso a moto já pegou. Então, é isso que faz. É um relé de... É um relé de farol e de partida. E, geralmente, os manuais não falam. Eles falam só relé de farol, tal. Então, você acaba não sabendo onde que é. E o que que daria para fazer a respeito disso? Bom, para dar uma partida de emergência na moto, você, para usar a última carga dela, porque o que acontece também, você não pode ficar dando partida na moto com a bateria com carga baixa. Então, seria interessante você ver se ela não está tão baixa assim. Porque se ela estiver muito baixa e você der partida, você vai colar as placas da bateria e aí vai ferrar mesmo a bateria. Mas, se for uma coisa assim que está faltando pouca energia para o relé dar a partida, algumas pessoas costumam fazer um furo nessa capa aqui. Faz um furinho e enfia, quando ela estiver aqui, né, cobrindo o relé, o furo vai estar aqui. Aí, você enfia uma espécie de um plug, mas tem que ser de plástico, não condutivo, absolutamente condutividade zero. E aí, você empurra com a moto ligada, você empurra, né, com a chave on, né, vai estar lá o farol aceso, com a chave on. Você empurra, quando você empurrar, você vai fazer o relé colar lá para mandar o sinal, lá para a solenoide de partida. E aí, a moto vai começar a girar o motor. E é o procedimento normal, você vai ter que estar com a embreagem apertada, tudo, tudo certo, no neutro, né, tal. E quando ela pegar, aí você solta, porque tem a molinha que empurra ali, né. Então, é aí que ela vai pegar. E aí, você solta e ela vai funcionar. Essa é a ideia. É uma espécie de bypass, é uma espécie de burlar aí o sistema do relé, mas deve ser feito com um comedimento, só em momentos de emergência, né. Não é para fazer toda hora isso, tá. Agora, eu vou fazer o furo. Eu já vi aqui a posição, ó. Tem que ser um furo aqui, mais ou menos, no meio mesmo, para você poder empurrar ali aquela plaquinha. Então, eu vou fazer o furo aqui. Esse aqui é o furo. Dá uma boa limpada aqui, ó. Não deixar... Rebarba, né. Fiz um furo mínimo para ver se introduzo aí um objeto que não seja condutor, seja bem fininho. Pode ser, no caso, esse... Essa mangueirinha aqui de WD. Olha o WD, parece ser interessante. Deixa eu ver se ela entra, ó. Ela entra. Ela vai atingir lá. Então, eu vou só ver um tamanho bom para aqui, para deixar. E aí... Essa mangueira. Eu vou fazer o ano de figure. E aí,มา a minha camanha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto